Boa tarde, pessoas. Tudo bom? Bom, gente, não é a minha primeira vez dando uma palestra, mas é a minha primeira vez aqui no palco principal da Consparo de Natal. Então, eu estou muito animada e espero que seja tão legal para vocês quanto está sendo para mim, beleza? Mas, para começar, eu vou me apresentar. Quem eu sou, vou falar um pouquinho do meu background. Bom, meu nome é Asmin Tasla, eu tenho 18 anos. Eu sou estudante de Engenharia de Computação no Centro Universitário Nacional de Cimatec, lá em Salvador, eu sou baiana. Eu também sou técnica em informática, com ênfase em desenvolvimento de sistemas e participo de competições de robótica há mais ou menos cinco anos. E esse ano eu tive a oportunidade de viver uma experiência incrível no Vale do Silício, que foi o curso de verão Innovation Imperative da ABC Business Academy, que aconteceu na Universidade de São José. E, bom, eu vou contar um pouquinho dessa experiência para vocês. e algumas outras coisas. Mas, para começar, eu queria convidar vocês para uma viagem rápida, para a gente não perder muito o foco. Mas, esse ano, a gente comemorou 50 anos da chegada do Homem à Lua, né? Na verdade, mês passado, a gente comemorou 50 anos da chegada do Homem à Lua. E a minha grande questão com isso é que a Apolo 11 foi a primeira missão tripulada que levou um ser humano até a Lua, na verdade. E eu queria que vocês pensassem, nesse momento, o que é a Lua de vocês. Calma, vou explicar. Por que é importante explorar o espaço? Por que é importante chegar até a Lua e continuar descobrindo novos satélites ou novos planetas? Então, talvez, eu ouso dizer que um dos momentos de maior tensão política mundial foi, talvez, o menor espaço de tempo em que a ciência mais se desenvolveu. Então, o que é a corrida espacial significou para o desenvolvimento tecnológico e científico? E vice-versa, né? Então, nesse momento, pensa qual é a sua Lua, o que é que te faz querer explorar algo novo, o que é que te faz querer ir a um novo espaço, qual é a sua ideia, o que é que te move, o que é que você trabalha hoje, o que é que você quer trabalhar no futuro. Se você estuda alguma coisa hoje que não é muito a tua praia, mas que tem algo que faz o olho brilhar. Então, pensa nesse momento aí, qual é a tua Lua e guarda um pouquinho. Porque eu vou voltar agora para o nosso flow normal. E eu queria conversar com vocês um pouquinho da história do Vale do Silício, né? Bom, voltando à linha do tempo, lá em 1840, teve a Corrida do Ouro nos Estados Unidos. E grande parte dos Estados Unidos se mudou para a costa estadunidense, a costa oeste, onde está a Califórnia hoje, Bay Area e o Vale do Silício, conhecido hoje. E nessa época, aconteceu o seguinte, nem todo mundo conseguiu enriquecer com ouro, né? Obviamente, quem chegou primeiro ficou mais rico e mais rápido. Então, o custo de vida e locomoção era muito caro. As pessoas não tinham como voltar para os seus estados de origem e tinham que se virar para sobreviver. Então, muitos empreendedores e investidores associam essa cultura empreendedora que existe na Califórnia, no Vale do Silício, com esse fato. Porque as pessoas ali começaram a criar negócios, a vender coisas, a fazer trocas, a criar algo que pudesse mantê-las vivas no local que elas estavam. E aí, no final de 1800, 1880 e pouco, as universidades de Berkeley e Stanford também foram fundadas. Então, a gente tem uma associação aí de uma cultura empreendedora daquele local, com uma cultura de estudos e de pesquisa, e de incentivo tecnológico. E aí, dando um salto de quase um século, lá para 1930, voltando agora à minha viagem da corrida espacial, a NASA fundou em Mountain View, que é uma cidade que faz parte do Vale do Silício, um instituto, um centro de pesquisa chamado NASA Ames, que hoje é um centro de pesquisa focado completamente na exploração lunar e em supercomputação. Então, isso também foi um grande marco para o local, por geração de emprego, tecnologia, enfim. Aquele ambiente ali vive e respira tudo o que está relacionado à ciência e desenvolvimento tecnológico. E aí, no final dos anos 90, o Frederick Thurman, que era o atual reitor da Universidade de Stanford, para que os alunos conseguissem arcar com os custos das universidades, a universidade, que é uma universidade das mais caras dos Estados Unidos, ele teve a brilhante ideia de arrendar terras de Stanford para escritórios empresariais dos alunos, para empresas de base tecnológica. Então, o que ele criou? Ele criou basicamente o que ficou conhecido por muito tempo como o Parque Industrial de Stanford. Ali, empresas que eram startups dos alunos começaram a crescer e se ambientar e acessar mercado. E algumas daquelas empresas, o que não se esperava tanto, uma delas, por exemplo, foi por muito tempo a maior provedora de computadores pessoais dos Estados Unidos inteiros. E outra que talvez seja a mais conhecida foi o início da Kodak. Então, assim, ele conseguiu fazer com que os alunos pagassem o valor das mensalidades e da anuidade da universidade e também desenvolvessem seus próprios negócios. Então, Stanford fica em Palo Alto e é uma região extremamente cheia de negócios. Na verdade, é uma rua que só tem empreendedorismo e empresas e restaurantes. Então, é um outro local ali também que está respirando um hub de empreendedorismo e inovação a todo momento. Aqui tem algumas fotos. Essa daqui é meio que uma chamada que tinha na época das pessoas para irem para a Califórnia, para, enfim, ter ouro. Aqui é uma foto, dá para ver muito bem, do centro de pesquisa lá do NASA Ames, que eu comentei. E esse foi o reitor de Stanford, que é conhecido como o pai do Vale do Silício, porque ele gerou aquelas empresas todas da região que hoje são enormes e tiveram seus frutos. Tá. Mas por que o Vale do Silício também tem essa questão? Antes de chegar na gigante Intel, que todo mundo conhece, a gente teve um cara que é considerado, como o Frederick Temer é o pai do Vale do Silício, ele é o pai dos transistores, que é o William Stalkley. E ele basicamente começou algumas pesquisas para comprovar por que o Silício era tão bom quanto o Germânio, para atuar em transistores e componentes computacionais. E ele descobriu que não era só tão bom quanto, quanto era melhor. Então, antes da Intel e das empresas que surgiram nessa época, teve a revolução Intel, é claro, mas eles começaram a usar muito o Silício para criar componentes de computadores e por isso que o local hoje é conhecido como Vale do Silício. Mas aí, voltando rapidamente, eu queria comentar com vocês como que eu cheguei até lá, o que eu fui fazer, o que aconteceu. E guardem a lua de vocês. Não esqueçam dessa viagem que a gente vai chegar lá. Eu coloquei aqui três coisas que eu tenho, assim, por vida e que eu acho que foram muito importantes. Eu acho, não, que foram fatores determinantes para que eu conseguisse viver essa experiência. A primeira delas é a curiosidade. Assim, aquela síndrome da criança que nunca cresceu, que pergunta tudo o tempo inteiro, que é curiosa pra caramba, que chega a ser chata em alguns momentos. Eu sempre fui muito assim. E eu passei o ensino médio inteiro me perguntando o que eu estava fazendo, o que eu queria estudar, onde é que eu estava nessa crise que a gente vive ali, segundo, terceiro ano, então eu nem vou chegar e eu vou fazer o quê da vida. Procurando, tipo, oportunidades fora ou dentro do próprio Brasil que eu pudesse, tipo, viver coisas diferentes, promover melhor profissionalismo, trazer algo pra minha carreira, pra me encontrar em alguma coisa. E no final do ano passado, eu tinha acabado de completar 18 anos, eu já estava na faculdade, eu descobri um programa de verão da ABC Business Academy, que é o Silicon Valley Academy. E aí eu mandei uma mensagem pra eles, tipo, eu posso participar? Porque, na verdade, eu ainda não tinha 18, eu ia fazer. E eles falaram, não, faça a sua aplicação, porque no período que vai acontecer, você já vai ter completado a idade mínima. Então, eu fiz o application, assim, meio sem perspectiva, eu já tinha feito vários outros também, eu tinha tido outras oportunidades e não tinha conseguido ir, enfim, por questões financeiras e outras coisas. E entre 10 mil alunos do mundo todo, assim, porque são turmas mundiais, eu consegui ser aprovada pra participar desse programa específico no Vale do Silício, que é uma turma de 30 alunos. Então, isso foi, tipo, uou, um choque muito grande no início do ano. Eu fiquei assim, o que eu faço agora? Tipo, eu vou perder a aula? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que juntar dinheiro pra ir, porque minha família não tinha como marcar com todos os custos. Mas isso tudo, eu digo, que gerou, que a idade surgiu por conta dessa curiosidade de ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando as coisas. Eu coloquei dedicação também. Dedicação é um fator um pouco crítico, porque a vida inteira eu dancei balé. Não tem nada a ver, mas eu vou falar sobre isso. E o balé me trouxe coisas, tipo, me formou enquanto pessoa, profissional, concentração, atenção, foco, dedicação extrema, que eu vivi isso, basicamente, assim, literalmente desde criança, mas bem focada ali dos 9 aos 14 anos. Só que em 2015, eu descobri o que hoje eu chamo como uma das... a minha segunda grande paixão, que seria a robótica. Foi quando eu comecei a participar das equipes de robótica da Rede SES Bahia, e eu descobri que eu realmente gostava daquilo, que eu tinha alguma aptidão, mas que eu podia desenvolver muito, que eu podia conhecer muito mais, que eu podia aprender coisas novas que eu não estava estudando, que eu não via na sala, que eu nunca tinha estudado. E isso me incentivava a estudar cada vez mais, a aprender cada vez mais, a querer participar de mais e mais campeonatos, e estar sempre engajada e dedicada às equipes da escola. E eu estou trazendo isso porque quando foi em abril desse ano, mais ou menos, uma equipe do Museu Exploratório, que é uma instituição pública dos Estados Unidos, que inclusive também completa 50 anos esse ano, eles estavam visitando algumas escolas da Rede SESI no Brasil todo, e eles passaram pela minha escola em Salvador. E eu estava apresentando os nossos projetos da robótica. Então, eles me convidaram a passar mais uma semana, que eu já ia passar no curso, além disso, com eles, para colaborar com o processo de pesquisa da construção do Museu da Confederação Nacional das Indústrias no Brasil, que é um projeto que eles fecharam em parceria com o CNI, que vai rodar aí por alguns anos e vai ser construído em Brasília. Então, tipo assim... Uou! Onde que a robótica que eu comecei ali em 2015, eu participei de alguns campeonatos, tanto regionais quanto estaduais, tanto do Brasil todo, nacionais e tal, me levou, sabe? Eu consegui fazer conexões com pessoas que... Já voltei tudo. Com pessoas que... Aqui, essa foto. Do meio, foi quando eles visitaram a minha escola. E alguns desses engenheiros, eu consegui reencontrá-la nesse período que eu fiquei no Vale do Silício. Essa aqui da ponta foi no campeonato... No primeiro First Tech Challenge, para quem gosta de robótica, quiser pesquisar depois, a First e a Lego, elas fazem alguns campeonatos no mundo todo. E essa foi a primeira modalidade desse campeonato que aconteceu no Brasil a primeira vez. Aconteceu em março desse ano e a gente foi participar. Mas, enfim, não foi só isso. Apesar de ser bastante coisa, que me levou até lá. Eu também tive bastante apoio. E quando a gente fala de apoio, às vezes a gente começa, assim, em casa, com os pais... Não, não faz isso. Vai fazer medicina, vai fazer não sei o quê. E eu sempre tive apoio dos meus pais com as ideias mais malucas que eu quisesse fazer. Quando era o balé, era o balé. Quando era a robótica, é a robótica. Hoje eu estou envolvida com o movimento Presa Júnior. E, tipo, é o movimento Presa Júnior. Então, o apoio que começou em casa acabou criando uma rede de enormes apoiadores. Porque eu já tinha sido aprovada no processo relativo do programa. E eu não tinha condições de arcar com todos os cursos da viagem, passagem aérea, Califórnia, alta temporada. E eu ainda fui passar mais nove dias em São Francisco, com a hospedagem, assim, caríssima. Então, eu cheguei em casa e falei, o que nós vamos fazer? E nós começamos a arrecadar dinheiro, a falar com amigos, a falar com empresas. E um amigo fala com outro que fala com outro que fala com outro. Isso gerou uma rede de apoiadores enorme. E eu consegui tanto de pessoas que me apoiaram, até empresas, como a Uzi Telecom, que está me trazendo aqui hoje. Estou vestindo a camisa deles com uma honra imensa, porque eu tive a oportunidade de representar essa empresa também lá no Vale do Silício. como outras instituições, outras empresas baianas e brasileiras, mas, no final, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, basicamente, só para resumir, que a gente não vai a lugar nenhum sozinho e que é extremamente necessário ter o apoio, seja dentro de casa ou seja fora, para conquistar os nossos sonhos. E foram eles que foram responsáveis para me ajudar a tirar essa ideia do papel. bom, continuando. Tá, aqui. Eu já mostrei essas duas fotos. Essa última foto aqui foi no último dia do programa. O programa que eu fiz, ele era todo orientado à solução e tecnologia. Então, ele é desenvolvido por uma escola de negócios dentro de uma universidade com cunho tecnológico em parceria com várias empresas da região. Sejam elas de negócios, de consultoria ou empresas, de fato, de base tecnológica. Então, no final das duas semanas de programa, nós fomos desafiados em uma competição de pits para apresentar uma ideia. E a minha equipe desenvolveu uma ideia que era uma aplicação de inteligência artificial para detectar e prever o bullying nas escolas nos Estados Unidos, que é uma coisa que em todo o mundo acontece. Mas lá, a gente tinha dados bem relevantes sobre isso e foi essa aplicação que a gente escolheu. E nós, durante essas duas semanas, desenvolvemos isso baseado em quatro princípios que vai ser o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, nesse momento, lembra da lua de vocês, lembra do que que move vocês. Para falar um pouquinho mais da aplicação que a gente desenvolveu, eu também sempre tive uma outra paixão relacionada à educação. Então, desde o início, quando essa ideia surgiu, eu já sabia que eu ia me dedicar muito àquilo porque trabalhar com pessoas, trabalhar com educação, seja em qualquer país, mas você sabe que você está tendo um impacto ali visível na formação de alguém. Então, quando a gente fala sobre bullying, a gente está falando em um ambiente escolar, a gente sabe que aquilo está gerando um impacto no aprendizado da pessoa. Então, pensa no que te move, em tudo isso que a gente está discutindo aqui do início, na sua lua, no que faz te querer buscar o espaço, alcançar outros satélites, outros mundos, que seja. E agora, a gente vai pensar em quatro princípios para desenvolver um pouquinho mais isso. Beleza? Ok. Bom, o primeiro deles é Think Big. Pense grande. se você tivesse 19,4 bilhões de dólares hoje e você tivesse que gastar hoje, tipo assim, são três horas da tarde, você tem até meia-noite para gastar só 19,4 bilhões de dólares. Você ia pensar em alguma coisa muito grande, né? Tipo, você não ia pensar em comprar um picolé com 19,4 bilhões de dólares. Você ia pensar, pô, não dá tempo de eu rodar o mundo, mas eu sempre quis conhecer Paris. vou ali tomar um banho de mar no Caribe, conhecer as Maldivas, sei lá, vou comprar um avião que vai ficar para o resto do período que eu não vou ter o dinheiro. Mas você ia pensar muito grande. Esse número está aí porque no final da missão Apolo, das 17 missões que a NASA fez, esse foi o número gasto em termos aí de 30 anos da missão Apolo. Então, é, foi algum dinheiro. Ninguém pensa pequeno com isso. E quando a gente fala em pensar grande, a ideia é ser ousado, né, be bold. Adie o julgamento, encoraje a ideias selvagens, mantenha-se focado, seja visual e busque quantidade. Ninguém iria no mercado com 19,4 bilhões de dólares para comprar um quilo de feijão. Você ia, pelo menos, comprar o estoque do mercado inteiro e muito mais. Então, assim, busca a quantidade nesse momento que você já tenha a sua ideia, que você já tenha a sua lua. O que você vai fazer para chegar lá? Tipo, você pode fazer mil coisas, sabe? Pensa bem loido, as ideias mais selvagens que virão e busca bastante quantidade, pensa bem grande. E aí, para trazer um case, para exemplificar um pouco melhor isso, eu trouxe a NetApp, que, eu não sei se alguém conhece a NetApp aqui, já ouviu falar e tal? Não, pois é, eu também não conhecia essa empresa antes de visitá-la. Isso é um erro muito grande, eu acho. vale a pena pesquisar um pouquinho depois, principalmente quem curte ciência de dados. Essa empresa, basicamente, é uma empresa que hoje trabalha com data service e management. Então, eles oferecem serviços de armazenamento e gestão de dados. E a discussão que a gente teve lá, foi algo que muito me marcou na viagem inteira, porque a gente estava discutindo sobre o futuro do armazenamento de dados da humanidade, né? A gente acha que a gente resolveu o problema de armazenamento computacional com as nuvens e armazenamento em cloud computing, mas, e se um dia a nuvem acabar? E se um dia a humanidade produzir tantos dados que não vai conseguir armazenar, nem analisar, nem interpretar, nem gerar, tipo, previsões com isso? Então, a discussão que a gente teve lá é que eles já estão com o projeto em desenvolvimento, eles trabalham com a Netflix, com a Google, com a Apple, eles são meio que o background de grandes empresas do Vale do Solício inteiro. nessa parte de armazenamento de dados. Eles estão desenvolvendo já um projeto pensando no futuro, assim, talvez muito distante ou talvez não, mas que vai estar relacionado ao armazenamento de dados em nível mundial, em nível de sociedade, em nível de, assim, coisas bem grandes. Então, eu sei que quando a gente fala de dados, não dá para a gente falar pequeno, na verdade, mas, para mim, esse é um grande exemplo de como pensar grande, de como estar agora, em 2019, prevendo algo que pode acontecer daqui a dois, três, quatro séculos, ou menos também, porque a gente não pode subestimar tanto a tecnologia nem o avanço da humanidade. Tá, start small, comece pequeno. Quando a gente fala em começar pequeno, eu trouxe ali o Mercury e o Gemini, que foram os dois projetos da NASA antes do projeto Apolo, antes das missões Apolo. E esses projetos, eles vieram exatamente porque a União Soviética estava detonando na corrida espacial, eles não sabiam para onde ir, eles tinham que começar para algum lugar, enfim, começaram. Começaram pequeno, começaram soltando um satélite ali, enviando um negócio ali, vendo o que vai acontecer se a gente for em tal lugar. Então, assim, quando a gente fala de espaço, que você tem um universo, galácias, coisas que não têm tamanho na nossa cabeça, você tem que começar pequeno por algum momento. Então, pensando na sua lua, por onde que você vai começar? Agora que você já pensou bem grande, que você já tem todas as possibilidades, o que é mais palpável, o que está mais na tua mão, o que vai te render, assim, retorno mais rápido para você testar e ver se funcionou ou não. Então, decrease your range, seria, diminua o seu range de atuação. Se você está trabalhando com alguma solução, por exemplo, vai atingir pessoas de 17 a 50 anos. Muito dificilmente você vai ter um cara de 17 anos que vai gostar da mesma coisa que um cara de 50 anos. Então, assim, diminua o seu range, pensa ali de 17 a 30, talvez, ou até 20 e poucos. Você vai conseguir pegar os features daquele grupo de clientes mais fácil. Então, é exatamente isso. Prioriza o essencial, conheça os features do seu cliente e, através do mínimo viável, se torne indispensável. isso é muito importante também. Hoje, a gente não... Eu estava assistindo o finalzinho da palestra anterior, que a palestra a gente estava comentando que viu um bebê num carrinho com o celular. Hoje, tecnologia, celular, relógio, está se tornando cada vez mais indispensável. A gente não vive sem isso. Eu, pelo menos, saio de casa, não saio sem celular. Eu posso sair, assim, esquecer de botar o tênis, é mais fácil esquecer de pegar o meu celular. Então, o que é indispensável para o seu cliente? A sua ideia vai ser indispensável para alguém? Ela vai trazer essa sensação de, não dependência, mas essa sensação de, nossa, eu preciso disso para ser feliz. Então, a ideia é que você consiga ter esse sentimento para um curto público e depois escalar mais isso, obviamente. E aí, como um outro exemplo de case, eu trouxe a Autodesk. A Autodesk, que basicamente é, acho que é a única empresa do mundo que não tem concorrentes, porque ela compra todos os concorrentes. Então, eles são uma das maiores empresas de softwares hoje que geram softwares, eles começaram gerando softwares para a área de engenharia civil e arquitetura. Então, quem conhece aqui o AutoCAD, o Revit, são softwares, o Revit, na verdade, foi comprado, porque era da concorrente, mas são softwares gerados pela Autodesk. E, no início, eles começaram com versões simples, assim, o CAD rodava em dois, e Unix. E, com o tempo, o que eles fizeram? Eles tinham que começar pequeno, mas eles sabiam que ele tinha um produto ali que era para uma pessoa de 17 a 50 anos. Então, eles abriram o código, colocaram bibliotecas em C e tornaram o AutoCAD quase um sistema operacional. Você podia desenvolver uma solução para o AutoCAD, mandar para eles e falar, olha, olha isso aqui que vai funcionar. Então, com isso, eles conseguiram, ao longo do tempo, que o produto deles era testado e tinham um feedback rápido das pessoas que estavam usando, também aumentar o range deles de possibilidade de inovação para aquele produto. Então, foi uma jogada de mestre que o AutoCAD deu e hoje eles atuam não só na área de engenharia civil nem arquitetura, mas também em diversas outras áreas, áreas como educação, saúde. Aqui, por exemplo, há uma imagem de um braço biônico que está sendo desenvolvido junto com a Universidade da China, que eles têm disponível lá na Autodesk Gallery, que é em São Francisco. E essa visita também foi super legal porque você vai, assim, de um prédio em Dubai até um braço biônico, até um dinossauro gigante de Lego e um espaço de tipo menor que essa área aqui, que é a galeria de disposição deles. Continuando. Aprenda rápido, learn fast. Bom, 14 anos. O que 14 anos significa para a sua lua, sabe? Em 14 anos, onde é que você quer estar? Em 14 anos, você ainda quer estar com a sua ideia na cabeça ou você quer estar rico investindo em outras ideias? 14 anos foi basicamente o tempo que levou do início da missão Apolo até o homem chegar na lua. Então, é óbvio que não foi só 14 anos que levou para o homem chegar na lua, mas se a gente estartar, assim, o início da missão até quando o Neil Armstrong pisou lá na lua, foram 14 anos, cara. Por isso que eu disse no início que eu acho, talvez ousada dizer, que a corrida espacial durante a Guerra Fria foi o momento de maior desenvolvimento tecnológico em um período político tão tenso. Então, assim, tente diferente o que você nunca tentou na vida até agora, esteja aberto à diversidade, em vista na formação do seu time. Isso sobre a diversidade, eu também vou falar um pouco daqui a pouco, mas é algo que é muito nítido no Vale do Silício. Falando de cultura empreendedora, você não pode falar disso sem falar de diversidade, sem falar de equipes de alta performance, de formação de time com pessoas completamente diferentes. Então, aprender rápido vai fazer com que você, vai precisar, na verdade, que você tenha uma forma de testar as coisas de diferentes formas rapidamente. Para isso, para que é melhor se você não tiver um time diferente, se você tiver pessoas com background diferentes, com pontos de vista diferentes. Então, bom, eu trouxe aqui o Wade Chambers, ele é o ex-vice-presidente de engenharia do Twitter, e ele deu uma palestra para a gente lá no programa, que também foi muito marcante, porque ele começou perguntando para todos os alunos da sala e até as pessoas que trabalhavam lá, qual é o seu espírito animal? What is your spirit animal? E aí, no final, que a pergunta foi feita para ele, ele disse que ele era um beaver. Um beaver é um castor, mais ou menos. É um castor. E por que ele era um castor? Porque um castor constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, e looping eterno nisso até estar perfeito, até não estar perfeito, porque eles vêm e vão fazer isso. Então, essa é a ideia de aprender rápido. Você tem que ter um retorno de feedback coerente com o seu cliente e você nunca vai conseguir fazer isso se você não tentar diferente. E ali em cima tem cresça, faça, crie e resolva, que é algum dos princípios, valores, na verdade, do Museu Interativo que tem em São José. E, por fim, o último feature, da Lua de vocês, estão pensando na Lua, no final eu quero ter alguns insights, seria criar valor. O que seria o Creative Value? Quando o Neil Armstrong pisou lá na Lua e falou que era um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para uma unidade, ele fez apenas criar muito valor naquilo que já era o homem está na Lua. Então, se até hoje a gente comemora 50 anos da chegada do homem à Lua, imagina naquele momento onde todas as TVs do mundo estavam ligadas num cara pisando na Lua. E, sobre criar valor, eu trouxe fotos de uma experiência que foi a que eu tive no Exploratorium, que eu comentei com vocês no início. Faça conexões, expanda sua cadeia de valor através da percepção alheia, qual a sua moeda de troca. O Exploratorium, trazendo eles como um case, eles têm uma pegada muito diferente de todos os museus que eu já fui na vida, e olha que eu gosto de museu, porque eles desenvolvem as exposições deles dentro do museu. Então, é meio que como se fosse isso aqui a campus, está rodando o museu, tem várias exposições, e aqui onde a gente está é um laboratório. E a gente está construindo alguma exposição, acabou hoje, tipo, três horas, a gente botou ali para testar até o museu fechar às sete. Todo mundo que chegar já vai poder tocar, já vai poder mexer, já vai poder interagir, já vai poder dar feedbacks sobre aquela exposição. E um dos momentos importantes para os engenheiros, quando a gente estava pesquisando lá, esse cara, inclusive, é o Sam, ele me ajudou bastante nessa visita e nesse processo de construção com eles, que eles tiram sempre um momento de observação. Então, você criou algo, você está com a sua lua na cabeça, você já pensou grande, já começou pequeno, está aprendendo rápido, observa aquilo. Observa os feedbacks que você está gerando e coleta aquilo para você conseguir gerar valor para aquela pessoa. Então, quando a gente pergunta qual é a sua moeda de troca, o que é essencial para o seu cliente? A gente já falou sobre isso. E, por exemplo, muitas empresas hoje americanas trabalham com créditos de carbono, tem essa questão agora de ser bem sustentável e tal, muito legal. E tem gente que usa isso como moeda de troca. Então, qual será que vai ser a sua moeda de troca, a sua lua, o que ela vai enxergar de valor para aquela pessoa que vai estar sendo o seu cliente ou que não seja o seu cliente, mas que vai interagir contigo em algum momento? Faça conexões para que isso seja realmente grande. Bom, esse era um pouquinho do mindset que eu queria compartilhar com vocês. Essas quatro ideias gerais, assim, a princípio, são o que eu acredito, o que eu aprendi, que pode tirar uma lua do papel. E falando um pouquinho agora em quanto o Brasil, o que podemos aprender para tornar o Brasil mais empreendedor. É muito difícil, às vezes, você chegar num local fora do seu país. Todo mundo ama o Brasil, as pessoas vão te reconhecer por ser brasileira, vão falar, nossa, eu amo a tua cultura, amo a tua música, amo o teu país, mas eu não investiria no Brasil. Esse foi um papo que eu tive com um dos investidores que fez uma palestra para a gente porque eles estavam investindo, assim, num lugar na Europa que era meio que o fim do mundo. E aí eu perguntei, por que vocês investem lá? Aí ele me explicou os motivos pessoais dele para ele investir lá. E eu falei, por que você não investe no Brasil? E ele disse, o que a gente falou mais cedo sobre diversidade, que apesar de a gente ter boas ideias, estarmos construindo uma cultura de mão de obra qualificada, nós não estamos adeptos a trabalhar em um ambiente diverso. Então, ele nunca investiria em uma equipe que não vai ser de alta performance por ter pessoas que pensam da mesma maneira, que vieram do mesmo lugar, que são talvez da mesma família, ou filho de parente, ou conhecido, ou indicado, enfim. Então, não é muito legal ouvir isso. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para que a gente mudasse um pouquinho dessa pegada que a gente leva para fora, começando no lugar que a gente está com a nossa lua. Então, o que eu acho que nós podemos aprender para ter um Brasil mais empreendedor, primeiro, essa questão de ideias e mão de obra, qualificar cada vez mais a nossa mão de obra, pegar a lua de cada cabeça aí que está pensando e colocar para fora, porque a gente nunca vai construir algo se a gente ficar mantendo as nossas ideias com medo de alguém roubá-las. Isso também é algo que tem muito lá no Vale do Silício, as pessoas são muito acessíveis, é muito fácil você chegar e bater um papo com alguém, trocar uma ideia e falar, poxa, me ensina a fazer isso, o que você está fazendo com o seu negócio? As pessoas vão compartilhar, quanto mais você compartilha, mais você está gerando valor, mais você está criando valor, criando conexões, então, a ideia é que nossas ideias sejam mais compartilhadas e que a gente tenha mão de obra mais qualificada. Falar sobre governo e sociedade é um tópico, assim, obscuro, nesse momento, mas uma coisa que me marcou muito também nesse período que eu passei lá é que as empresas, elas se posicionam muito politicamente, então, elas não estão muito preocupadas se essa causa não te agrada, então, você vai deixar de ser meu cliente, mas elas estão preocupadas se essa causa agrada a todos vocês, então, todos vocês vão continuar sendo meus clientes e vão continuar mais fiéis ainda à minha marca. E essa é a ideia que eu peso, assim, para governo e sociedade falando de um ambiente empresarial. O que eu mais gostaria hoje é que a gente tivesse um país que as empresas e que esse ambiente empresarial se posicionasse e as pessoas conseguissem realmente comprar e ter fidelidade com aquilo que elas identificam. Falamos já sobre diversidade e agora sobre diversificar as fontes de investimento. Investimento hoje é uma palavra também difícil de falar tanto quanto no Brasil, a gente não tem tanto o Capture of Venture quanto nos Estados Unidos, mas a ideia de diversificar as fontes de investimento é assim como eu tive muito apoio de diferentes formas que isso seja mais palpável para mais pessoas. Então, eu sei que eu fui uma pessoa em um milhão que poderia ter tido essa oportunidade, mas a ideia é que isso seja mais acessível através de diferentes formas de investimento. Então, hoje eu gostaria de ter dinheiro para investir em alguém, em alguém mais jovem que eu e por que a gente não faz isso se tornar uma cultura no nosso país? Até porque a gente já tem um bônus imenso aí que é a cultura do improviso e dessa forma eu acho que a NASA vai vir realmente estudar o brasileiro como a gente vê nos memes. Bom, e para finalizar rapidamente eu queria compartilhar com vocês quais foram as empresas e instituições que me apoiaram muito nesse processo e que fazem parte disso comigo. A Ustolecom que está aqui gerando a internet de toda a Campos Party de todos os estados. As instituições do Sinal Smatec e o SESI a Rede Sempre e a Zoom Education que é uma empresa que é representante da Lego aqui no Brasil. Então, dessa forma eu consegui diversificar as formas que vieram de investimento para mim tirar esse sonho do papel tirar a minha lua do papel e viver essa experiência para estar aqui compartilhando com vocês hoje. E como eu falei 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 vocês devem ter pensado na lua de vocês eu quero saber um pouco sobre eu queria saber se alguém tem algum insight para a gente compartilhar agora. Obrigada pessoas. Alguma alma que tenha pensado numa lua, galera? Não? Oi, Yasmin, né? Parabéns, viu? Bacana demais. Eu tive o privilégio de ir alguns anos atrás também passar uma temporada lá no Vale e é muito bacana. A minha pergunta na verdade eu acredito que a sua geração ou a geração que vem antes de você é a geração que vai realmente difundir isso. Como se faz projetos e trabalhos para levar essa garotada para lá para que eles virem para que essas pessoas para que eles voltem e sejam e sejam sementezinhas que vão crescer e vão replicar esse trabalho. para que isso se multiplique mais e poder mandar mais gente beber nessa fonte porque ali a velocidade de interação de desenvolvimento do que está acontecendo lá se testa muita ideia fracassa muito rápido já começa de novo então assim a ideia deles lá não quero saber que dê certo eu quero que faça produza sucesso é consequência da interação do teu produto vai fazendo vai fazendo então assim como é que a gente como é que você vê isso para essa gera como é que a gente chega junto da classe política empresarial para que não tenha essa visão tão curto prazo de imediatista que quer assim eu quero que aconteça agora é mais ou menos isso eu acho que entendi um pouco um pouco do que eu já trouxe falando de governo sociedade de ideias de mão de obra de diversidade são as coisas que eu acho mais importantes para a gente começar a criar essa cultura você falou sobre gerações uma coisa que até minha mãe às vezes ela fala comigo é que ela tem muita competitividade no ambiente de trabalho dela com as pessoas que ela tem parcerias com as pessoas que ela conhece e que ela não vê eu tendo isso hoje com os meus amigos que estão na faculdade comigo que às vezes estão no mesmo processo de estágio que eu ou então no mesmo ambiente de trabalho que eu que ela gostaria de viver essa realidade eu acho que isso é uma grande diferença eu realmente enxergo isso o que eu falei sobre compartilhar ideias para mim hoje estar aqui compartilhando essa experiência me deixa tão feliz quanto ter vivido isso entendeu então eu acredito que começando assim que a gente vai trazer mais pessoas e fazer isso ser mais acessível desmistificando o nossa é impossível chegar na lua impossível chegar no espaço sabe então a minha ideia principalmente para incentivar mais pessoas a terem interesse ou a buscarem oportunidades é sempre estar compartilhando isso sem gerar tanto espírito competitivo daquilo de eu sou melhor que você ou não eu acho que a competitividade é importante claro é interessante isso em mercado mas falando sobre pessoas e sobre experiências eu gostaria que mais pessoas tivessem tido a experiência que eu tive do que apenas aquelas 30 que estavam lá então se 10 mil passaram por que a gente não pode levar todos entendeu e falando isso com relação ao Brasil alguns projetos que eu conheço hoje que levam acesso seja tecnologia robótica ou outras coisas a pessoas que talvez não tenham esse acesso começam pequeno por exemplo a minha equipe de robótica hoje tem uma parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da UFBA que é a Universidade Federal da Bahia para dar aulas de robótica em algumas comunidades que o Instituto já atua então dessa forma a gente tem alunos como eu alguns inclusive que também não tem todo esse acesso que tiveram através da robótica da rede SESI já multiplicando isso para outras pessoas eu acho que dessa forma você consegue tirar as pessoas daquela realidade ali marginalizada que elas vivem e fazer com que elas enxerguem um futuro palpável na frente delas e é isso dessa forma eu espero que a gente leve uma gente para o Vale do Sinício obrigada mais alguém então é isso pessoas gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje a USPLA COM principalmente e fazer com que vocês aproveitem cada vez mais da campus